Olá, estudantes do quinto ano, pais, responsáveis e toda a família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu me chamo Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá, mais uma. E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Acompanhe conosco, por favor. Componente Curricular. Educação Física. Turma. Quinto Ano. Conteúdo. Luta. Capoeira. Aula. Aula de número 65. E não esquece de colocar... A data de hoje. Muito bem, então repetindo. Componente Curricular. Educação Física. Turma. Quinto Ano. Conteúdo. Luta. Capoeira. Aula de número 65. E não esquece de colocar... A data de hoje. Muito bem, agora que vocês já anotaram as informações importantes, a gente não vai pedir materiais para vocês providenciarem hoje, porque hoje nós não vamos utilizar materiais. Os materiais da nossa aula de hoje serão nós mesmos, né, professor André? Isso mesmo, então nós vamos utilizar nosso próprio corpo para realizar as atividades da nossa aula de hoje e também nós vamos utilizar um livro. Esse livro está disponível nas escolas de vocês, então quando retornar às aulas presenciais, vocês podem ir até a biblioteca e procurar esse livro que nós vamos trabalhar com vocês hoje, para poderem folhear ali, olhar bem tranquilo qual é o tema abordado sobre a capoeira, né, professora Carol? Isso, isso mesmo. Então a gente vai trabalhar hoje, né, como o professor André falou, com o nosso corpo e com esse livro e a gente já retorna com as atividades da aula de hoje. Bom, pessoal, então para darmos início à nossa aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo da capoeira, né, a gente vai estar retomando só com vocês rapidamente a tarefa de casa que a gente passou para vocês na aula passada. Então, vocês lembram que a gente pediu para vocês realizarem uma sequência de movimentos, né, que a gente aprendeu da capoeira e para vocês registrarem essa sequência no caderno de vocês, né, professor André? Isso mesmo. Então nós pedimos cinco movimentos, né, nós trabalhamos onze na aula passada, né, nós retomamos alguns, na aula anterior ainda a gente também tinha trabalhado outros. Então desses onze movimentos que nós trabalhamos, nós pedimos para vocês criarem uma sequência com cinco desses movimentos, sendo que um deles era a ginga e os outros quatro vocês aí poderiam escolher qual que era um deles, os que vocês mais gostaram, para realizar numa sequência. Dentro dos movimentos de ataque e defesa, que foi o que a gente trabalhou, né? Isso mesmo. E daí é importante vocês estarem registrando essa sequência de movimentos aí no caderno de vocês, por meio de desenhos, por meio de escrita, né, professor André? Isso. De uma forma que fique registrado para que os professores de educação física das escolas de vocês tenham esse retorno, né, quando eles pegarem o caderno de vocês, ok? Isso mesmo. Então registrou lá no caderno, como a professora Carol falou, pode ser por meio de escrita mesmo, ou em forma de desenho, para poder apresentar para o professor lá na escola. Isso mesmo. E para a gente começar, vamos começar a aula de hoje, professora André? Vamos lá. Para a gente começar a aula de hoje, como a gente contou para vocês, a gente vai trabalhar com um livro, né, um livro que fala sobre a capoeira e que vocês têm lá na escola de vocês. Então a gente vai sentar aqui no chão, né, professor André? Que a gente vai fazer aí uma leitura desse livro, mas a gente vai misturar um pouquinho aí a leitura do livro com alguns movimentos também da capoeira, que são alguns movimentos que a gente vai aprender hoje, né, professor André? Isso mesmo. Então a gente vai, nesse livro vão ter alguns movimentos que nós já trabalhamos e alguns movimentos novos, ok? Então a gente vai conduzindo a aula aqui e vocês vão acompanhando aí e em alguns momentos nós teremos a parte prática aí também, né, professora Carol? Isso mesmo, isso mesmo. Então o livro, o livro se chama, ó, O Herói de Damião com a Descoberta da Capoeira. Então este é o livro, né, o livro é da autora Isa Lotito, né, e como a gente comentou no início da aula para vocês, ele está disponível aí na biblioteca de todas as escolas, né, então quando vocês retornarem para as aulas presenciais, se vocês quiserem, vocês podem estar emprestando o livro, né, e relendo ele e até refazendo os movimentos da capoeira, né? Isso mesmo, até pode relembrar, né, professora Carol, que ele tem alguns passos dos movimentos, pode até relembrar esses movimentos para poder realizá-los novamente. Isso mesmo. Então vamos começar a leitura do nosso livro aqui, professor André? Vamos lá. Então a gente tem aqui na primeira página do livro, a gente vai lendo as páginas e daí a gente vai mostrando para vocês as figuras do livro, certo? Aqui a gente tem uma ladainha do Damião, né, que é uma música aí do Damião, né, professora André? Que a gente vai estar lendo essa música. Então, vou contar uma história do menino Damião. Eita moleque danado, movido todo a paixão. Damião tem sete anos e adora aprontar. Pula, chuta, sobe, desce, corre para lá e para cá. Um dia foi brincar de herói, poscapa, cinto e chuteira, mas ficou contrariado, não gostou da brincadeira. Ficou igualzinho ao herói, forte, valente, arrojado, mas de cor diferente, pois não tinha desgotado. Não tem herói da minha cor? Danou a esbravejar. Porém, para não ficar mal, preferiu tentar ser original. Foi dar a volta ao mundo. A volta ao mundo foi dar. E na roda da vida, uma solução encontrar. De repente... Tom, tim, 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 tom, tim, 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 tom, tim, 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 tom, tim, 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 tom, tim, tim, tim. Bem no meio do caminho, estranho som escutou. Parecia um lamento, tão triste que até o assustou. Então, aí começa a história do menino Damião. Dando continuidade à história... Damião ficou parado. Aos poucos foi encantado. Pelo toque bem marcado e pelo som foi guiado. Viu uma luta surpreendente, com heróis iguais a gente. Tocavam, cantavam, brincavam, numa dança de admirar. Foi quando uma voz ecoou e o berimbau se calou. Ei, menino, vem jogar. Mestre Brasília convidou. Damião, meio encabulado, um pouco desconfiado, não sabia o que falar e desviou o olhar. O mestre a juntou. Vem jogar a capoeira, dança, luta, acrobacia, arte marcial brasileira. Criada num tempo passado, quando o negro, para se defender, fazia que estava dançando, mas lutava para valer. Todo desengonçado, Damião se deixou levar. Ginga para lá, ginga para cá e o corpo começou a se soltar. E aí está o Damião participando da roda de capoeira, né, professor André? Isso aí. Dando continuidade à história, a gente começa a falar aqui, né, dentro da história, sobre os movimentos da capoeira. Então, qual é o primeiro movimento, professor André? O primeiro movimento é a ginga. Então, a ginga é o movimento básico da capoeira, que faz a transição para os golpes de ataque, defesa, contra-ataque e acrobacia. É como um passo de dança e, através dele, o capoeirista mostra o seu jeitão, atrevido, tímido ou valentão. E daí, aqui do lado da outra página, a gente tem aqui os passos para realizar a ginga, que a gente já fez na prática com vocês, nas aulas passadas, né, que mostra ali o movimento do V para realizar com as pernas, né, para a realização da ginga, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Vamos passar... Aqui, então, como a professora Carol falou, são os passos, ok? Vamos passar para o próximo movimento, para continuar a história, né, professor André? Que a gente vai ter aí alguns outros movimentos também da capoeira. Então, dando continuidade à história, e depois desse molejo, mais esperto ele ficou. Descobriu o seu gingado e uma acrobacia praticou. Aí, agora, nós vamos passar para o outro movimento, que é o AU. O AU. Então, o AU é um movimento de aproximação, fuga e acrobacia. Na ginástica olímpica, é chamado de estrela, né, ou a estrelinha que nós falamos aí, quando trabalhamos o movimento do AU. Que a gente já fez ele também na prática. E aqui também estão os passos, né, do movimento do AU. Como realizar os movimentos do AU, passo a passo, né, professor André? Isso mesmo. Dando continuidade à história. E de pernas para o ar, por um instante ele viu o mundo todo girar, para depois se acocorar. Qual será que é o próximo movimento que vem agora, né, professor André? Ele já deu uma dica, né? Qual será que é? É a cocorinha, ou cócoras, né? Então, é como os capoeiristas aguardam a ordem de iniciar o jogo. De cócoras, um capoeirista de frente para o outro, com um dos braços flexionados na altura do rosto, para protegê-lo. É uma posição típica da capoeira de Angola. Então, aqui também tem ali o passo a passo para realizar a cócoras aqui, que ele chama no livro, mas também pode ser a cocorinha, né, professor André? Dando continuidade ao livro. Aprendeu o que defender, vem antes de atacar. E começou a perceber como é capoeirar. Então, aqui o Damião já estava engajado na roda de capoeira, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Vamos ver agora qual é o próximo movimento da capoeira que o livro vai nos mostrar, professor André? O movimento é a bênção, que nós também já trabalhamos nas aulas anteriores. E a bênção é um golpe de ataque ou de contra-ataque, em que se realiza um chute dado de frente, com a sola do pé, acima do quadril do outro capoeirista. Então, aqui também temos os passos, né, para realizar o movimento da bênção. Dando continuidade à história, cada vez mais mandigueiro, não saía do terreiro, com muita malemolência, caiu na resistência. Olha lá. Olha lá. Esse também é uma dica, né, professor André? É, do próximo movimento aí que nós vamos ter no livro. Isso mesmo. Então, o próximo movimento que nós temos aqui no livro é a resistência. E a resistência é um movimento de defesa. Então, nós vamos aqui nos levantar agora, deixar o livro um pouquinho de lado. E nós vamos, porque esse movimento é um movimento novo, né, professor André? É, um movimento que ainda a gente não realizou nas aulas de capoeira. Então, a gente vai, a gente não vai parar o livro aqui, a gente vai terminar o livro. A única coisa que a gente vai estar mostrando para vocês na prática, esses movimentos novos que aparecerem no livro, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, nós vamos lá. A resistência, então, vamos fazer passo a passo, né, professor Carol? Passo a passo, como tem aqui no livro, né? Então, ó, eu vou mostrar para vocês, né, que ele mostra aqui a resistência, como nos outros movimentos que a gente já fez. E na página ao lado, ele mostra o passo a passo, certo? E daí, para isso, a gente vai fazer aqui o passo a passo. É, eu vou lendo aqui e o professor André vai realizando. Pode ser, professora André? Vamos lá. Então, o primeiro passo é, faça a posição 2 da ginga. Então, lá atrás do livro, né, que a gente não fez para vocês, porque a gente já tinha feito na prática, ele mostra quais são os passos da ginga, né, professor André? Isso aí. O passo número 1 é no início e o passo número 2 é esse, né, professor André? Isso. Então, o passo número 2 da ginga, daí depois é o número 2. Traga a perna de trás para a posição 1 da ginga e flexione os joelhos. Olha lá, o professor André está realizando o passo a passo. 3. Incline o tronco para trás, apoiando uma das mãos no chão. E o 4. Fique na ponta dos pés e a outra mão protege o rosto, porque o professor André já está protegendo o rosto dele com a outra mão. Então, esse é o movimento de defesa da resistência, né, professor André? Isso. Muito bem. Ok. Vocês conseguiram acompanhar os passos aí? Vamos fazer de novo, professora Carol? Vamos. Então, vamos lá. Passo a passo, tá? Então, a posição 2 da ginga. Daí, traz a primeira posição 2 da ginga, professor André, isso mesmo. Daí, o próximo passo é traga a perna de trás para a posição 1 da ginga e flexiona os joelhos. Aí, inclina o tronco para trás, apoiando uma das mãos no chão. Professor André, acho que você pode vir um pouquinho mais para trás, para parecer melhor. Vou ficar meio de lado aqui, professora Carol. Isso, para eles visualizarem melhor você. Vamos fazer de novo aqui, ó. Isso. A gente fica de lado aqui. Eu vou ficar mais aqui também. Para eles poderem visualizar melhor, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Desde o primeiro passo. Então, primeiro... Vocês estão acompanhando aí em casa? Vamos lá. E vamos tentar realizar também o movimento junto com o professor André aí, né? Vamos lá. Então, faça a posição 2 da ginga. Aí, traga a perna de trás para a posição 1 da ginga e flexiona os joelhos. Inclina o tronco para trás, apoiando uma das mãos no chão. Fique na ponta dos pés e a outra mão protege o rosto, professor André. Ok. Muito bem. Então, este é o movimento da resistência. Certo. Vamos seguindo o nosso livro. Vamos seguindo o nosso livro, então. Vamos continuar assim de pé mesmo, professor André? Vamos lá. Para nós continuar aqui a história do nosso livro? Então, vamos lá. Qual será que é o próximo movimento que o livro vai nos mostrar, hein? Ele também já deu uma dica, né, professor André? Então, o próximo movimento é... O pulo e o pulo é uma defesa. Durante o jogo de capoeira, quando recebemos uma rasteira, pulamos para fugir do golpe. Muito bem. Então, agora, por que nós demos continuidade em pé? Porque agora a gente vai estar realizando na prática esses movimentos novos, né? Então, por isso que a gente achou mais fácil a gente dar continuidade na leitura do livro em pé para a gente continuar o movimento. Porque agora a gente vai fazer o movimento do pulo, né, professor André? Isso. Então, como vocês estão vendo aqui, também tem o passo a passo do pulo, né? Que, na verdade, só são dois passos ali, professor André. Então, vamos lá. Primeiro passo... Vamos ver qual é o primeiro passo. Faça a posição dois da ginga de novo, professor André. Então, vamos lá. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar mais para cá. Jamais. Para ficar melhor para vocês visualizarem o professor André. Então, posição dois da ginga. Ao receber uma rasteira na perna de trás... Então, eu estou jogando capoeira com o professor André e eu vou dar uma rasteira nele na perna de trás. Tire a perna da frente do chão e salte com a de trás como um saci. Então, olá. Para o professor André não levar a minha rasteira, ele deu um pulo com a perna que estava no chão. Então, de novo, eu estava aqui na posição dois da ginga. Aí, o colega vai te dar uma rasteira e você dá um salto. Então, eu tiro o pé da frente do chão e salto com a de trás como se fosse um saci, né, professora Carol? Isso, isso mesmo. No entanto, que vocês viram aqui que ele tem até a figura do saci aqui, né? Que ele faz a comparação aí com o pular com um pé só, né, professora André? Isso mesmo. Vamos continuar a história? E foi cair numa ladeira, ficando sem eira nem beira, para se livrar de tanta poeira, resolveu dar uma rasteira. Então, aqui é mais uma página e uma continuação do livro com mais um movimento, né, professora André? Isso mesmo. Agora vai ser o movimento, qual o movimento que a gente vai trabalhar, professora André? A rasteira de chão, que esse é o movimento de ataque. Muito bem. Então, agora vamos fazer como vocês estão vendo aqui, mais uma vez, né? Tem aí a definição da rasteira de chão e o passo a passo do movimento da rasteira de chão que a gente vai fazer aqui na prática para vocês. Então, vamos lá, professora André? Vamos lá. O primeiro passo é partindo da resistência, professora André. Ok. Apoie a mão direita no chão. Então, a gente está lá. Então, vocês lembram lá do movimento da resistência? Partindo da ginga, vai colocar a mão no chão, flexionar o joelho, colocar a mão no chão e proteger com o rosto a outra mão, né? Esse é o movimento da resistência. Então, partindo desse movimento, o passo dois é estenda a perna esquerda até prender o calcanhar do outro jogador. Então, eu vou ficar aqui, professora André, pra você... Isso. Então, aqui, ó. Eu estou aqui na frente, estou jogando com o professor André, certo? Então, ó, estenda a perna esquerda até prender o calcanhar do outro jogador. Passo três. Gire o corpo para o lado direito, apoiando a mão esquerda no chão, puxe o pé do outro jogador em direção às suas mãos e volte para a posição quatro da ginga. Então, vou puxar aqui e volto para a posição quatro da ginga, ok? Então, puxei o pé dela. Deu um giro, né? Deu um giro e fiquei na posição quatro da ginga, ok? Então, essa é a rasteira de chão, que é um movimento de ataque. Dando continuidade ao livro. E com tamanha a variação, começou logo a perceber que há muitos tipos de herói, que a gente também pode ser. Agora temos o próximo movimento, qual é, professora André? É o arpão. O arpão é uma ligação entre um movimento e outro. Então, nós vamos ver aí o passo a passo do arpão, né? Então, aqui está o movimento e o seu passo a passo, que a gente vai fazer aqui na prática também, por ser um movimento novo, né, professora André? Isso. Então, o passo um é também partindo da resistência. Vamos lá. Partindo da resistência, então faz o movimento da resistência. Vire-se de barriga para baixo, apoiando-se nas mãos e nos pés. Então, vai fazer uma prancha, né, professora André? Vai fazer como se fosse uma prancha, uma prancha meio de lado, né? Isso. Aí, o passo dois, de costas para o outro jogador, então, ó, eu sou o outro jogador e estou aqui. Abre as pernas como se fosse uma tesoura, deslize em direção a ele, olhando por cima do ombro, perseguindo e forçando. Daí, eu vou, no caso, fugir aqui fazendo um AU, né? Que, no caso, eu dei um pulo aqui em cima da perna do professor André. Mas o correto do movimento é fazer um AU, que seria a chamada estrela também, que a gente conhece, né? E o passo três, aproxime a perna esquerda das mãos, chegando à posição dois da ginga. Daí, o professor André se levanta para gingar, né? Isso. Lembrando que, como a gente já falou para vocês nas aulas anteriores, né? Todos esses movimentos da capoeira, eles têm como mediação a ginga, né, professor André? Isso. Então, em todos os movimentos, a gente vai realizar o movimento, seja de ataque, de defesa, e vai voltar a gingar, né, professor André? Isso mesmo, professora Carol. Então, dando continuidade ao livro, depois dessa empreitada, que varou toda a madrugada, já com a camisa molhada, não tinha por que dar mais cabeçada. Então, agora nós vamos para o último movimento do livro. Qual é, professor André? Deixa eu mostrar a página para eles. Ah, eu esqueci, desculpa. Vamos lá mostrar a página para vocês, ó. Que aqui ele vai realizar o movimento da cabeçada. Muito bem, agora sim, professor André, vamos para o último movimento. Então, o último movimento que nós vamos realizar hoje vai ser a cabeçada, que é um movimento de ataque que se realiza com a cabeça ou com a testa na barriga do capoeirista que está fazendo um AU. Então, o passo a passo, né, então aqui, como os outros movimentos, tem a definição e o passo a passo da cabeçada. Então, agora a gente vai realizar o movimento da cabeçada. Então, partindo da posição 4 da ginga, professor André, dê um passo à frente com a perna direita. Vou ficar aqui mais para trás, para o professor André ficar de lado, para vocês verem melhor, né? Então, perna direita para frente. Incline o tronco e cruze os braços abaixo do rosto. Agora, dê uma cabeçada na barriga do outro jogador. Mas não dê com força, pode machucar seu amigo, viu, professor André? Então, a professora Carol fica aqui logo à frente, se a gente estiver se gingando aqui. A professora Carol foi fazer o AU e eu... E daí eu vou fazer o AU, como se eu fosse fazer o AU para esse lado ou para esse lado, e daí o professor André faz a cabeçada. Ok? Muito bem. E aqui, para finalizar o livro, né? Tem uma sequência, né, professor André? E para a roda ele foi praticar a sua sequência. Uma conversa entre corpos que exige inteligência. Então, como vocês fizeram a sequência de vocês aí, dos movimentos que a gente aprendeu na aula passada, né? Aqui no livro, o Damião e o mestre que ele estava jogando capoeira, também fizeram a sequência deles, né, professor André? Isso. E qual é a sequência deles? Então, a sequência deles foi a seguinte. Damião faz o movimento da benção, lembrando que benção é um movimento de ataque e o mestre faz a resistência. resistência, movimento de defesa. 5, mestre faz uma rasteira e o Damião um pulo. Então, rasteira, movimento de ataque e o pulo de defesa. 6, o mestre faz o arpão e Damião sai no AU. De novo, arpão, ataque, AU, defesa. Damião, no 7, Damião, AU, mestre, cabeçada. E 8, Damião, toma um tombo. E acabou o jogo de capoeira, né, professor André? Aqui só para terminar, eu vou ler para vocês o final e depois eu já mostro a última página. No treino de capoeira, podemos realizar movimentos pré-determinados chamados de sequências. São como coreografias de duas pessoas. O passo de um complementa o passo do outro e assim por diante. O treinamento através de sequências é realizado em vários esportes. Elas são importantes para os iniciantes porque exemplificam situações que podem aparecer num jogo de capoeira. No pé do berimbau, Damião e mestre saem para a roda. Que é o que aconteceu aqui e que a gente leu a sequência para vocês passo a passo, como o professor André explicou para vocês. Certo? Muito bem. Então assim a gente encerra o livro, né? Aqui a gente tem só uma finalização aqui da última parte do livro, né? Que a gente convida vocês, quando vocês retornarem para as escolas, vocês de repente estarem retomando essa história, né? E também realizando os movimentos da capoeira desse livro, né professor André? Isso mesmo. Então vamos só ler a última ladainha aqui. Vamos. Então, o herói Damião. Mestre derrubou Damião, que foi para o chão, foi lançado. Com um choro engasgado, ficou muito envergonhado. Mas o mestre explicou. Não precisa ficar chateado. Agora você está batizado. E um capoeirista se tornou. Damião sentiu-se outra vez forte, valente, arrojado. Só que de um jeito diferente, pois ele tinha sua cor realçada. Preto, branco, encarnado, verde, azul, amarelado. O que importa é sua cor brilhar aonde você for. Muito bem. E assim a gente encerra esse livro, né? Do herói de Damião. E também encerramos a nossa aula de hoje, né? E pedimos para vocês, porque a gente vai pedir uma tarefa de casa, né, professor André? Então só para falar um pouquinho aqui a respeito do batizado, né? Que ele falou aqui para vocês ficarem, para vocês entenderem, né? Então na capoeira, o batizar, que é um ritual, né? Então vamos lá. Batizar na capoeira é o ritual do batismo. E simboliza a primeira vez que um aluno iniciante joga como mestre ou um aluno graduado. Outra questão importante também da capoeira é referente ao apelido. Que antigamente era uma forma de disfarce do capoeirista para esconder sua real identidade. E hoje o apelido é dado normalmente pelo professor ou ao aluno, né? Em virtude de alguma característica peculiar do indivíduo. Alguns apelidos que existem, né? Ah, pulga, macarrão, passarinho, sorridente, entre outros. Então, agora que vocês sabem um pouquinho mais, nós vamos pedir para vocês acompanharem na tela o que vocês vão precisar fazer de tarefa de casa, ok? Isso mesmo, porque além da tarefa de casa, vocês também vão precisar providenciar alguns materiais para a próxima aula, né, professora André? Isso mesmo. Então, enquanto vocês acompanham aí a tarefa de casa, nós esperamos que vocês tenham gostado das atividades de hoje e convidamos vocês para acompanhar a nossa próxima aula. E anotem a tarefa de casa para vocês não esquecerem dos materiais na próxima aula, ok? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti